E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T. Games Estamos aqui pra poder ensinar um tutorial Beleza? De como configurar o G920 Ou o G29 É... Nos jogos Pra poder configurar o grau do volante, beleza? Então, eu tenho o G29 Mas pra você que tem o G920 é a mesma coisa, beleza? Você clica aqui No volante, beleza? Aqui eu já tenho os Perfis pré-assertados Porque eu já configurei, tá? Então, pra você que só quer configurar O jogo Você clica aqui no botão esquerdo do mouse Vem aqui no volante Onde tá esse íconezinho aqui Clica duas vezes O Fórmula 1 2019, galera Ou Fórmula 1 2020, qualquer um Ele é configurado A 360 graus, beleza? Geralmente vai tá assim Quando você selecionar o jogo, beleza? Então, já Apaga e coloca 360 graus Aqui no Nessa opção aqui, beleza? Aqui você deixa 50% E aqui você deixa 10%, viu? Às vezes vai tá 100%, mas você deixa 10%, ok? E pra você que tá com dificuldade De selecionar o jogo Pra poder deixar o perfil aqui Você vem Tem dois métodos pra você seguir Pra você Configurar aqui Tem esse método aqui Parece só o lupinha Você seleciona ele Espera ele carregar Nem sempre o jogo que você Tem instalado Ou se não Que tá aqui É o jogo que você vai usar no volante Beleza? No caso aqui O PUBG não vou usar, né? Nem o Ghost Recon Wildlands Nem o Battlefield 4 Aqui já tá Já tá setado aqui O Dirty Rally Beleza? Então Tem outro método, galera Você vem nesse maisinho aqui Beleza? Você Vem aqui nesse outro maisinho aqui Aí você seleciona Você vai lá Por exemplo Minha pasta de jogos aqui É aqui, ó Geralmente Vamos ver o Deixa eu ver o outro jogo Aqui que eu tenho Não, peraí Vamos ver aqui O Dirty Rally 3 Não, Dirty 3 Beleza? Então vamos lá Selecionei aqui E vamos ver Vamos Você pega Seleciona aqui Aí, galera Você Pra poder pegar o nome Você simplesmente Faz isso aqui Renomeia E Ou aperta Ou senão você vem aqui E aperta F2 Beleza? E aperta Botão direito do mouse Copiar Beleza? Aí você vem aqui em abrir Duas vezes Aí aqui no nome, galera Você pega E dá um Ctrl V Beleza? Aí você pega E vem aqui No OK Tá OK? Aqui Você pega E seleciona a pasta O perfil Você vê aqui no volante De novo Ele está com 900 graus Mas eu vou deixar ele Como 260 Beleza, galera? Mas é É uma opinião minha Sabe? É um É só pra poder Configurar Não é opinião Tipo Só pra poder configurar Pra te mostrar Como que eu configuro Tá OK? Então, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Assim como eu gostei também De gravar Beleza? Eu estava fazendo live Agora há pouco Aqui no YouTube E teve uma pessoa Que perguntou Como que configura Esse volante Aqui, beleza? No caso Ele usa o G920 Tá OK? Então, mas esse Esse aplicativo Funciona pros dois Viu, pessoal? Então Vou ficando por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like Na live No vídeo também Beleza, galera? Vou ficando por aqui Até mais Valeu, falou E fui, pessoal Fica com Deus Fica com Deus